O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Eu só sentei! Ah, que coisa linda! Durante esse tempo, 100% foi impulsionado, você ganhou 11 quadrilhão, 1.7 bilhão enquanto tava fora, eba, coletar, coleta, eba, coleta, ah, que bonitinho, clicker sobretudo está de volta, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo até agora, todas as séries, todos os episódios aqui, todo mundo tá deixando o like e o comentário, tá loucura isso aqui, mas você não sabe o que é isso, é um clicker aonde a gente passou, desde lá de trás, lembra-se, Nessa época, gente, que tinha só aminoácidos, DNA, célula procariótica, lembra? Foi tempo, tinha só esponja, a gente foi indo, lembra quando a gente era peixe? Vocês lembram dessa época? Bons tempos, bons tempos, e agora, nesse momento exato da série, a gente já tá na idade do bronze, idade do ferro, a gente tá loucuras, a gente tá em loucuras aqui, então clica aí no izinho, ou vê aqui na descrição o resto da série, vai lá pra playlist, assiste tudo, e vamo lá. Bom, a gente tinha parado, né, que a gente gastou tudo, a gente tinha gastado tudo, praticamente. Tá louca a música, meu Deus do céu. Pera, a gente não liberou nada aqui embaixo, pelo que eu vi, o negócio é continuar indo pra cá, porque humano a gente ainda não tem, porque eu acho que a gente tem que comprar muito ainda aqui, e tá muito caro, então eu não vou comprar, vamo indo aqui pra esquerda mesmo. A gente tá no momento atual, onde a gente pegou a idade média, a idade do descobrimento, a gente pegou uma vez também, e a gente liberou aqui, microscópio. Pela primeira vez, podemos ver objetos e organismos menores do que um olho humano pode perceber sozinho. Um mundo novo e minúsculo se abre pra nós. Pequeno! Muito pequeno, comprei, beleza. A gente pode ir pra fogos de artifício, cabum, cabum. Explosões não são apenas para guerra e demolição, usando pólvora e produtos químicos coloridos, podemos criar incríveis exibições pirotécnicas, para nosso próprio entretenimento, idade média 10% mais eficiente. Vamo lá, a gente liberou o que aqui em cima? Mosquete, eita, pô, calma, calma, vamo com o carro. Eu tô com medo, eu tô com medo, porque vai começar a ter guerra, vai começar a ter... E aí que tá começando, né? Moe de vento, usando grandes lâminas no topo de uma torre, somos capazes de gerar energia a partir de uma força bruta do vento. Agora podemos bombear água e moer grãos, continuando a transformar o mundo natural, a nossa vontade, em nossa vontade, tá bom? A gente tá indo louco. Feudalismo, feudalismo foi foda, é um nome muito, né, todo mundo sabe. Feudalismo aí. Uma estrutura social onde uma classe possui a terra e outra classe trabalha a terra. A relação entre nobreza e campesinato se torna ainda mais estritamente definida, ou seja, só trabalhando, triste. Deixa eu comprar umas coisas aqui, porque, ó, eu comprei pouco isso aqui. Deixa eu deixar todo mundo custando mais de 200 mil. 200 mil aqui, 200 mil aqui, 200 mil aqui, beleza. Belezinha. Tô com um bilhão. 200 mil, acho que não vai gastar tanto. Vamos pra 500, 1, 1 milhão. Tudo vai custar 1 milhão. A gente vai liberar muita coisa, sim, porque a gente vai liberando coisinha, ele vai percebendo. O jogo percebe. A gente liberou muito achievement. Não, muito não, né? Sim, vamos clicar só. Cadê os achievements que eu liberei? Aqui, esse, 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 esse. Nossa, explodeu na tela. Gostoso. E aí a gente clica aqui no pronto, vai ficar gerando aí. Mas a gente tem tanto já, ele não voltou aqui. Aqui no humano ainda não liberou o que tem aqui, né? Olha, tem umas coisas pra cá. Mistérios. Mistérios. A gente liberou bastante coisa aqui. Como por exemplo, jornal. Aí, ó, jornal. Últimas notícias. O documento fala sobre o que acontece em todo mundo. Esportes, eventos atuais, política e muito mais. Vamos atualizá-lo na próxima edição do Evolve de jornal. Que lixo. Comprei jornal, ok. A mosquete que a gente tinha falado. Ao acender o propelente e expulsar o escape em uma direção. Nossa, ficou muito difícil essa frase aí. Podemos lançar uma embarcação pra cima. Os foguetes foram inicialmente usados como armas incendiárias durante os circos. Meu Deus do céu. Horrível. Fisioterapia, não. Filoterapia. Fitoterapia. Os primeiros medicamentos foram criados usando plantas de nossos próprios quintais. Muitos medicamentos, hoje, ainda usam ingredientes que são encontrados no mundo natural. Tá, então é remédio. O começo de remédio, isso aqui, deve ser. Banca. À medida que os mercados globais crescem através do comércio internacional, desenvolvemos a necessidade de instituições regulamentarem o dinheiro e como ele é administrado. É, a gente tá... Ih, ó, a gente vai liberar o próximo. Com caravela e astrolábio. O que é astrolábio? Astrolábio. Uma ferramenta usada pelos astrônomos e navegadores pra calcular a posição dos objetos celestes. Literalmente se traduz em aquele que pega os corpos celestes. Ó, legal. Interessantíssimo. Bússola magnética e sextante. Bússola importante. Fiquei sabendo que essas coisas aqui são muito importantes. Tudo isso aqui. Tudo o que teve até agora. Cadê eu? Caravela. Pequenos veleiros rápidos que permitem a exploração oceânica durante os séculos 15 e 16. A gente já tá em 15 e 16, a gente tá pertinho. A gente tá chegando agora. Vamos comprar caravela. Revolução científica, moleque. Ah, moleque. Vamos pegar isso aqui, ó. Quando o renascimento europeu chegou ao fim, novas ideias sobre matemática, biologia, química, física e astronomia mudaram a maneira como pensávamos sobre o mundo. Com o surgimento da ciência moderna, nosso progresso intelectual como espécie recebe um súbito aumento de velocidade. Estamos aprendendo mais do que nunca. Caralho, a gente tá ficando muito esperto. O que? Isso aumenta. A gente tá... Ah lá, os humanos banem a magia e começam a categorizar o mundo ao seu redor. Uma musiquinha. Revolução científica. Que bonitinha essa música. Olha lá, ó. Revolução científica. A gente tá muito esperto agora. A gente tá ficando muito esperto. Essa mesa aqui tá ficando cheia de coisa gostosa. O que eu tô falando? Não sei. Mas beleza, a gente liberou aí. Revolução científica. Vamos pra sextante, que deve ser um negócio muito importante. Uma ferramenta para medir a distância entre dois objetos visíveis. Usado para navegação celestial. Entre este e o astrolábio, os marinheiros puderam agora traçar percursos mais elaborados e explorar o mundo mais do que nunca. Foda. Foda. Óptica. Olha. Tem o Pink Floyd. Bússola magnética. Um instrumento que usa imãs para sempre apontar uma agulha para o norte. Não importa onde você esteja no mundo. Você sempre pode descobrir em que direção você está indo com a bússola. Isso aqui é importantíssimo. O pessoal não se perde mais no meio da floresta. Acho que se perde, sim. Galeão. Grandes veleiros usados como navios de carga armados e navios de guerra. Ah, não. Guerra, não. Um dos pilares do comércio marítimo e da guerra naval. Eita. Né? Ó, eita. Já tem o próximo aqui. Motor a vapor. Vamos ver. Vamos pegar o motor a vapor. Uma nova fonte de energia com promessa tanto para transporte quanto para fabricação. Motor a vapor foi foda. Estamos na era do carvão e do vapor. A revolução industrial está aqui. O vapor substitui o cavalo e as máquinas começam a fazer o trabalho pesado. Ih, a gente está chegando no futuro. Está chegando no tururo já. Tururo. Locomotivas. Trenzinho. Piuí. Tá, biologia. Vamos de baixo para cima aqui. Ah, não. Vamos à ótica. Com novos conhecimentos sobre a física, descobrimos as leis que governam o comportamento e as propriedades da luz. Muito foda. Muito foda. Eles fizeram cálculo. Matemática pesada. O estudo matemático é da mudança contínua. Aprendemos a calcular as taxas de mudança e somos levados a novas descobertas sobre ciência, engenharia e economia. Na hora, as três leis do movimento. Isaac Newton está aqui, meus queridos. Palmas para o Isaac Newton. Os objetos em movimento permanecem em movimento e os objetos em repouso permanecem em repouso. A aceleração é produzida quando uma força atua sobre uma massa. E três. Para cada ação, uma reação igual e oposta. Isso é muito importante. A gente chegou na revolução industrial, caralho. E chegamos na lei da gravidade também. Mano, a gente está muito foda. Vamos pegar a revolução industrial. Os processos científicos que começamos a entender durante a evolução científica dão lugar a progresso inacreditável. A gente vai louco. Agora as máquinas trabalham para nós em fábricas gigantescas, enquanto a energia vapor nos impulsiona pelo mundo. Então é aqui que vai explodir tudo. É aqui que dá, dá o... Nossa, a gente está muito louco. A gente está em 1700, né? Acho que é. Não pega as coisas que eu falo aqui como verdade, por favor. Comprei. Os cidadãos se tornam consumidores e clamam por bens produzidos em massa. Vai, monte! Um monte! Pera, 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 pera. A gente liberou mais um lugar. Olha o trenzinho Piuí. Tem vários pilares aqui. O que é isso aqui? Tem como ver? Eu queria ver como que chama... Tá, só tem três coisinhos aqui. O que está acontecendo? Por que mudou? Tá um negócio... Um átomo ali. Sei lá. Vamos continuar. Zíper! Zíper! Muito importante, zíper. Zíper é importante. O meu está fechado. E eu nem estou de calma. Biologia! O estudo da vida natural e organismos vivos. Começamos a entender como nossos próprios corpos funcionam. E os dos animais e plantas ao nosso redor, tá? A gente começa a olhar tudo. Tudo o que der. Pasteurização. O químico francês Luiz... Descobriu o quê? Fervendo o vinho, as bactérias que o faziam azedar seriam mortas. Prolongando, assim, a vida útil do vinho. Quando aplicamos esse processo ao leite, descobrimos uma das formas mais eficazes de proteger nossos alimentos contra infecções bacterianas. Então, aqui é onde vai... Não tem mais doença de infecção aí. Tá, a gente liberou alguma coisa aqui embaixo? Nos humanos? Não, ainda não. Ainda não. Eita, liberou aqui, ó. O que é isso aqui? Música! Ah, música é importantíssimo. Música é importantíssimo. Uma das primeiras formas de arte. Os primeiros seres humanos são capazes de entoar, cantar e fabricar, tocar instrumentos rudimentares. Música é foda. Música é foda. Eita, liberou outra coisa aqui, ó. Reprodução selecionada. Como os humanos aprendem a criar animais com características benéficas específicas, nossa manipulação consciente da genética leva a maior domesticação. Mas custa 17 bilhões, isso aqui é muito caro. Caralho! Então, coisas lá na frente, que a gente liberou lá, começam a mudar aqui. Então, acho que lá na frente a gente vai mudar alguma coisa pros humanos aqui e a gente vai pro lado. É o que eu tô chutando. Tá, vamos subindo aqui, vamos subindo. Lei da Gravidade. Outra descoberta do Sir Isaac Newton. Palmas pra ele. Todas as coisas com massa ou energia são trazidas umas para as outras. Isso nos ensina como o peso é dado aos objetos físicos e como as marés funcionam. Bem como estabelece as bases para a grande parte da física. Incrível! Composição da luz. A gente tá muito esperto, a gente tá ficando inteligente demais. Nós descobrimos os diferentes elementos que criam a luz. Quem sabia que algo que tomamos como certo poderia ser tão complexo? A luz, né? Foda demais a luz. Olha aí, tudo luz aqui, ó. A gente tá subindo. Locomotiva. O motor que puxa trens. Estamos construindo mecanismos cada vez mais complexos para impulsionar veículos ainda maiores. Foda. Carabina. Uma arma de fogo recentemente projetada para tiro de precisão. Com mira e estabilidade aprimorados. Ficamos ainda melhores no jogo de caça. E ainda melhor em nos matar nos campos de batalha. Para, para, mano. Ai, é triste. Lampada. Lâmpada. A famosa. Nos tempos antigos, nossas vidas eram ditadas pela passagem do sol. As velas poderiam fornecer alguma luz contra a escuridão, mas não mais. Com a iluminação elétrica, podemos transformar a noite em dia. E mais do que nunca, podemos controlar as suas próprias horas. Aí, foda. Mas melhor que lâmpada é o zíper, né, gente? Um fixador que usa dentes interligados para prender as bordas do tecido aberto. Foda. Foda. Zíper é foda. Morfina. Esse aqui é... Oh, eita. Não devemos mais sofrer com a dor da cirurgia. Com a morfina, somos capazes de nos anestesiar em êxtase. Apenas não tome muito. Esse remédio mágico é também uma das substâncias mais viciantes conhecidas pelo homem. Cuidado. Cuidado, anestesia geral, ok? Mas vamos para o lado, porque, ó, o próximo já está aqui, ó. Próximo já... Ah, mudou o fundinho, né? Mudou o fundinho. Legal, legal. Vamos pegar a fábrica. Um local industrial ou complexo onde os trabalhadores fabricam mercadorias. Agora somos capazes de processar grandes quantidades de material e produzir taxas mais altas de produtos. Capitalismo. Puta que pariu. Tá, química. Vou. Mano, a gente tá muito louco. Código Morse. Usando esse código de toques e cliques, conseguimos transmitir o texto sobre o telégrafo recém inventado, permitindo-nos enviar mensagens umas para as outras e por longas distâncias quase instantaneamente. A comunicação nunca será a mesma. Foda. Telefone. Ah, moleque. A gente tá muito agora. A gente tá agora há pouco. Agora há pouco. A gente tá ali, ó. Mano, telefone. Não há necessidade de escrever uma carta. Agora podemos telefonar para os nossos amigos, familiares, colegas, trabalhos e inimigos. Por que tem inimigos ali? E falar diretamente com eles. Estejam eles em nossos bairros ou quilômetros de distância. A era atômica. Puta que pariu. Vamos. Não é a última era. Se você for cuidadoso. Eita, porra. Eita, segura. Pera aí. Segura a minha mão. Porra, pera aí. Era atômica. Eu tô ficando com medo. Eu tô ficando... Eita. Eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo. Onde isso aqui tá indo? Como sempre. Eu tenho sempre muito medo. Mas vamos lá. Tá pra clicar muito agora, ó. A gente tá conseguindo clicar legal, ó. Mas ainda vale mais a pena só deixar aí e continuar depois. Mas vamos lá. Pera aí. Anestesia geral. Compostos químicos recém-criados que induzem uma perda reversível de consciência em humanos. Eita, pô. As operações agora são dolores e os médicos podem trabalhar com calma em pacientes imóveis que estarão livres das lembranças traumáticas da cirurgia. Porque antes era tudo assim, na marra mesmo. Ah, vai ficar acordado. Se fudeu. Agora não. Mas pera. A gente pegou a era atômica e já tem uma outra aqui. O que que tá acontecendo? Eu não sei. Vamos de baixo pra cima pra não pular nada. Ok. Isso. Melhor. Tear. Legal. Fazer roupa. A confecção de roupas agora pode ser um trabalho difícil. Mas estamos tornando as coisas administráveis. E agora podemos começar a tecer fios em tecido. Quem sabe, talvez um dia, algum maquinário faça o trabalho por nós. Quem sabe, né, meu amigo? Quem sabe? Que ar mecânico. É logo depois. Vamos pegar química. Química é muito importante. Muito importante. O estúdio científico de átomos, elementos e moléculas. A química nos permite sintetizar novos compostos pela primeira vez. Estamos inventando todas as novas substâncias com milhões de... Milhões de unsos. Fotografia. Foda. Fotografia foda também. Rádio. Transmissor e receptor. Com o equipamento certo e o uso de ondas de rádio, podemos agora enviar e receber mensagens através de milhas. Quando se trata de comunicação em massa e entretenimento, estamos em uma nova era. Foda. Da hora. Nada do humano aqui ainda. Nadinha. O humano tá parado ali, paradinho. Tá. Eita. Ah, agora tá começando muito, 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 ó. Biologia molecular. Muito caro. Já não tem. Vamos gastar tudo, então. Vamos fotografia. Antes da fotografia, a única maneira de capturar uma imagem era pintando ou desenhando. Mas agora, novos processos químicos nos permitem tirar uma foto rapidamente. E agora, essas imagens podem durar para sempre. Foda. X. Tira a foto. Tear mecânico. Ei, sabe o que mais? Um tear de máquina está fazendo trabalho por nós. Agora, tudo que precisamos é de alguém para manter o tear funcionando. É, só ficar lá olhando, bizoiando, belezinha. Fonógrafo. O fonógrafo permite os usuários gravarem e reproduzir sons. Músicos, atores, oradores públicos. Certamente, eles estão prestando atenção. Legal, começou a gravar, reproduzir, porque agora vai chegar os vinhos ao top. A gente está no filme mudo. Vocês lembram o filme mudo? A gente está agora. A gente está agorinha. Dois segundos atrás. A gente está chegando agora. Muito bom. Voo. Ciência moderna. Transistor. Nossa. Um passo além da fotografia. Agora podemos capturar a imagem de objetos em movimento e reproduzi-la de volta para o nosso entretenimento. Claro. Ainda não podemos gravar o som. Mas é apenas uma questão de tempo, porque comprando isso aqui, a gente já libera TV Lisão. Grande TV Lisão. Televisão top. E vamos para o último aqui, que é a última coisa que eu posso comprar. Cartão perfurado. Perfurado, consigo falar. Com cartões perfurados, as informações agora podem ser armazenadas e processadas para o uso posterior. Uma ferramenta comum para eleições políticas e dados de senso. O cartão perfurado agora prepara o terreno para uma nova ferramenta ainda mais poderosa em breve. O computador. Verdade. Vamos só ver aqui se dá para comprar umas coisinhas, para deixar tudo meio que o mesmo preço. Deixar tudo valendo 5. Nossa, a música está muito tensa, velho. Não dá. Tá, comprei um monte de coisa, deve ter coisa aqui embaixo. Mano, a música está tipo... Eita, pô, segura minha mão. Não, não tem nada novo para comprar. Tá, eu vou comprar aqui também, esse aqui. Tudo valer a mesma coisa? Tudo está valendo um trilhão? Não dá para comprar muito. Gasta muito? Tudo vai valer 200. Tudo 200? Mas vai gastar tudo, mas tudo 200. Está acabando. Ah, acabou. Eu ganhei dois coisinhas aqui. Esse e esse. Ok. Será que ele liberou alguma coisa aqui embaixo? Eu duvido. Reprodução selecionada que a gente liberou agora há pouco. E remédio? Onde está remédio? Eu posso comprar remédio? Remédio. Onde está remédio? Remédio. Idade do bronze. Vou comprar entre infecções, doenças genéticas e acidentes infelizes. O corpo humano está muitas vezes em risco. As primeiras tentativas de tratar essas doenças usam ervas e nosso conhecimento rudimentar em nossos corpos para tentar salvar vidas. Só vai. Remédio é o top. Próximo episódio de O Clicker Sobre Tudo. Espero que vocês tenham curtido esse episodinho top. Foi muita coisa. Meu Deus, comprei muita coisa. Cassei tudo que dava. Cassei tudo agora. É só esperar de novo. Mas a gente está chegando agora. O próximo episódio, provavelmente, a gente chega agora. A gente chega... Vai aparecer eu ali da porta. Vai filmar eu. Não é possível. Mas muito obrigado pela sua avaliação, pelo seu comentário, que ajuda muito aqui no canal. Muito mesmo. Espero vocês numa próxima. Botão de inscrição, último vídeo no canal. Clica aí. Valeu. Clica muito. E fui.